Música O programa Sala Noroeste entrevista hoje para falar sobre segurança pública o Tenente Coronel Luiz Augusto, do 49º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez é um prazer estar aqui conosco. Eu fico muito contente em visitar aqui a Folha Noroeste, importante meio de comunicação aqui da região Noroeste e feliz por estar aqui na Casa de Amigos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Como a primeira pergunta, Coronel, nós gostaríamos de saber quais são as estratégias e os objetivos do 49º Batalhão para diminuir esses índices de roubo, de assaltos, que tanto tem preocupado a população aqui na nossa região? Bom, Anderson, nós temos realmente verificado um pequeno aumento na estatística, nos índices criminais e de todos os índices que a gente monitora especificamente ou diretamente, o único que tem fugido um pouco ao controle é o índice de roubo. O roubo é uma preocupação nossa porque ele tem a componente da violência ou da grave ameaça e realmente a proteção do cidadão é a nossa principal preocupação. A gente tem desenvolvido diversas operações que visam tirar os autores desses delitos de circulação. Também a apreensão de armas, isso tudo feito com planejamento, a gente monitora com as ferramentas de análise criminal e com base nessas informações a gente coloca as operações que variam de acordo com a localidade, com o horário, mas sempre direcionado para os locais de maior incidência desses delitos. Essa questão de roubo preocupa tanto a população que saiu até um índice divulgado até pela própria Secretaria de Segurança Pública dizendo que de cada 10 roubos apenas um é investigado. Como o senhor acha que a polícia poderia mensurar para poder trabalhar e reduzir esses números aqui na cidade? Olha, nós temos, como é a missão da polícia, a gente trabalha na prevenção dos delitos. Então a polícia, realizando o policiamento ostensivo, ela tenta evitar que o delito aconteça. Mesmo assim, a gente tem um índice positivo, por um lado, que é a realização de vários flagrantes pela prática do roubo. Isso já faz com que a gente retire da sociedade esse infrator da sociedade e isso deve impactar na estatística. No entanto, a segurança pública é um conjunto do trabalho de vários órgãos. Então, quando a gente fala que a polícia faz um grande trabalho, apreende várias armas, detém vários indivíduos, mesmo em flagrante, ou mesmo a polícia civil conseguindo esclarecer, identificar e prender o indivíduo que vai ser levado, processado, talvez condenado e cumprir uma pena, a gente precisava que esse sistema funcionasse de uma forma ainda mais harmônica e muita gente defende até um aumento nas punições para tentar diminuir a incidência do delito. Esse sistema que o senhor fala é a junção, todo mundo comenta, da polícia militar com a polícia civil, é isso, coronel, ou não? Não só da polícia militar com a polícia civil, mas o judiciário, o sistema prisional. Eu me recordo de uma pesquisa feita na Inglaterra, onde um estudo apontou que o aumento em 20% no tempo de permanência do indivíduo preso, aqueles que já estavam presos, se eles ficassem 20% a mais de tempo preso, a incidência criminal lá, principalmente de roubo e furto, ia diminuir 50%. Um número bem significativo. Significativo e impactante. Lógico que o contexto social, legal na Inglaterra é outro. Mas o que a gente percebe hoje é uma sensação de impunidade, como você disse, a polícia civil também tem dificuldade para investigar, identificar todos os autores dos delitos e isso cria uma sensação de que o crime compensa, lamentavelmente. Nós temos aqui muitos casos de corrupção dentro da própria polícia militar, assim como em outros órgãos públicos. Até que ponto, coronel, a corrupção dentro da polícia atrapalha o trabalho da própria polícia no combate ao crime? Olha, atrapalha num primeiro momento porque você tem alguém remando contra e num segundo momento porque a nossa atenção é tentar identificar esse indivíduo através de um trabalho interno, de tentar identificar esse mal policial. Corregedoria, né? Exatamente. Então a corredoria, nós mesmos fazemos todo um monitoramento das ações para tentar identificar eventual desvio de caráter, desvio de atitude e algumas não conformidades são investigadas internamente, mesmo sem o trabalho da corredoria. Então a gente tem que fazer esse saneamento interno mesmo do público interno. E a polícia é implacável com isso, né? Seja pelo regulamento, seja pela lei penal militar, normalmente o indivíduo pode até ser absolvido na justiça penal, mas administrativamente não tem outro caminho senão a rua porque não serve um policial trabalhando contra a polícia. Perfeito. Coronel, nós temos aqui dois pedidos de moradores aqui da região falando a respeito de segurança pública e gostaríamos que o senhor analisasse a respeito desse assunto. Perfeito. Coronel Luiz Augusto, primeiro eu quero cumprimentar o coronel pelo trabalho na polícia militar, que sem o trabalho da polícia militar nós estaríamos realmente perdidos. E solicitar um apoio ao pessoal da Avenida Mutinga, a região ali é com um fluxo grande de pessoas em função dos bancos, do comércio e nós temos tido problemas de assalto na região. Eu gostaria de pedir um apoio para o coronel nesse sentido. Eu sou morador do Cite América e eu gostaria de saber com o senhor quando será possível estabelecer uma base militar no Cite América em relação a motivos óbvios de assalto em residências praticamente todo mês. Inclusive a minha vizinhança, todos já foram assaltados. Bom, respondendo aí as questões, realmente a Avenida Mutinga, ela concentra ali uma atividade comercial, atividade bancária muito intensa, o afluxo de pessoas é muito grande. Então, onde o senhor André Peixoto solicita um aumento no policiamento, nós tivemos a satisfação de ser contemplados aí com a abrangência de um novo projeto do governo de Estado, que é empregar os policiais militares no seu horário de folga, recebendo uma diária especial por esse empenho. E com isso nós teríamos o policiamento trabalhando normalmente nas suas atividades e esses policiais extraordinariamente atuando na região, especificamente na Avenida Mutinga. Isso começou com a operação delegada, não foi? É algo similar agora no âmbito do Estado, do governo do Estado. Então, é uma experiência bem sucedida que visa empregar aquele policial que se encontra disponível no seu horário de folga e se inscreve voluntariamente para trabalhar num horário extra e recebendo um adicional por isso, pelo serviço prestado. E o seu Carlos lá do City América, realmente houve um trabalho nosso aí, uma prospecção de instalar uma base da terceira companhia, que hoje está vinculada ao 33º distrito, da gente instalar no City América, que é um bairro unifuncional, estritamente residencial e por isso ele tem uma característica que dificulta o patrulhamento, o policiamento ostensivo e favorece alguns delitos como furto à residência. Então, a gente pensou e continua pensando, tem uma área pública lá municipal que se a gente conseguir, a gente vai direcionar para a instalação dessa base. Então, nas duas questões, talvez num futuro próximo a gente consiga atender satisfatoriamente. Ainda levando em consideração o caso desses dois pedidos, nós temos aqui muitos bairros nobres, como o próprio citado da City América, Parque São Domingos, mas temos também alguns bairros considerados periféricos. Então, nós temos visto, Coronel, um investimento muito grande em segurança particular. O senhor acha que isso talvez seja uma ineficiência do Estado ou é uma tendência da sociedade para o futuro? Olha, Anderson, o futuro, ele pode fazer o que o passado não construiu. Se a gente citar o artigo 144 da Constituição Federal, que diz, que define segurança pública como um dever do Estado, executado pelos órgãos do Estado, a nível federal, estadual e também municipal, mas também é responsabilidade de todos. Então, eu fiz um trabalho num curso de especialização que eu defendo a tese que a responsabilidade de todos abrange também, por exemplo, daquele comerciante, daquele empresário, daquele indivíduo que vai ter uma atividade econômica que gera um risco um pouco maior, não só para ele, mas como a comunidade do entorno. Então, ele deveria cuidar de que houvesse um plano de segurança. Esse plano de segurança aprovado e fiscalizado pela polícia é exemplo do que é um plano de segurança contra incêndio. Então, isso somaria a prevenção que faz parte do contexto da segurança pública. Então, ele não ficaria dependente tão somente dos órgãos e propriamente da polícia militar para que ele tivesse um bom nível de prevenção de delitos para ele, seus funcionários, colaboradores, clientes e vizinhos. Então, eu entendo que o investimento em segurança privada também deveria ter uma orientação técnica para que o indivíduo não gastasse tanto, mas tivesse a eficiência que ele busca. A gente vê muita gente instalando dispositivos que, às vezes, não se conversam, às vezes, não somam os resultados e acaba sendo ineficiente. Mas essa é uma tendência para o futuro. É claro que, num primeiro momento, as pessoas estão meio que assustadas, se encarcerando, enchendo de arame, câmeras e cerca eletrificada. E eu acredito que, até num exagero, isso não significa que seja seguro. Certo. Nós estamos praticamente finalizando o nosso programa, Coronel. Mas, como uma última pergunta, nós gostaríamos de saber a respeito das praças, praças públicas aqui na cidade. Nós encontramos muitos usuários de drogas, de entorpecentes, que acabam se aproveitando daquele espaço público no uso desse tipo de drogas. Qual é a estratégia da polícia pra gente conseguir tornar e fazer com que a praça se torne realmente algo frequentado pelas famílias? Olha, eu entendo que a praça realmente é um local privilegiado pra convivência das pessoas, pra que as pessoas desfrutem desse ambiente, pra que elas possam, de fato, utilizar essa parte boa do ambiente. A gente vê pouca gente utilizando as praças, talvez até pela mudança, o ritmo da vida moderna. E, quando esse ambiente fica sem a utilização, às vezes ele fica deteriorado, às vezes ele fica sem iluminação, com as plantas sem o devido cuidado, isso acaba favorecendo o mau usuário. A polícia executa o policiamento, tenta fazer esse trabalho pra evitar esse público indesejado e somando ao trabalho da Guarda Civil Metropolitana, que é a instituição com competência pra agir nesses próprios municipais. E tem uma parceria grande entre a polícia e a Guarda Civil? Tem uma parceria, sim. A Guarda atende bem, ela sofre um pouco com a demanda, inclusive a nossa área é privilegiada nesses espaços verdes, nesses espaços públicos. Temos vários parques, além das praças. E a experiência mostra que a praça, quando ela tem uma frequência positiva, a frequência negativa diminui. Agora, com iniciativas de instalação de ginásticas ao ar livre, locais com playground, com equipamentos de uso público, isso favorece para que aquele ambiente fique com uma frequência bastante positiva e diminua o risco à segurança. Perfeito. Coronel, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios e esperamos recebê-lo aqui mais vezes em nosso programa. Obrigado, Anderson. A felicidade é minha. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado por ter nos assistido e até o nosso próximo programa, Sala Noroeste. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?